Olá, meus pequeninos. Venham comigo que eu tenho uma grande novidadezinha para vos mostrar. Se é para vermos todos, que seja em grande. Para que é isso? O YouTube na televisão em grande. Pá, agora desfrutem à vontade. Isto é então, meu menino. À vontade não é à vontade. Mas o que é isso? Chegou a nova app YouTube para TV. Televisão com o YouTube em grande só. Há mais em nós.